Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui começando mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos e eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco de cabelo preto, meu cabelo está cortado curtinho, eu uso um óculos de armação azul, hoje eu estou vestindo uma camisa branca e por cima dessa camisa um jaleco também branco. Atrás de mim tem um painel com a logo marca da prefeitura e do caminho da educação. Olha, o tema de hoje é a importância da leitura e aí às vezes você já deve ter ouvido professores falarem sobre isso, de repente seu pai, sua mãe, sua tia, manda você ler alguma coisa, ou de repente você nem tem contato com essa cobrança, porque vocês vão ver nessa aula de hoje que não faz parte da cultura do brasileiro, no geral, a leitura. No entanto, a leitura, o hábito de ler coisas, ela é super importante para o nosso desenvolvimento, não só para a língua portuguesa, tá? Se a gente pensar na idade de vocês, na escola, né? Não é importante ler só para a língua portuguesa, não, e redação. É importante ler para todas as matérias, é importante ler para a vida, né? Mesmo quando você sai da escola, o hábito de leitura, ele ajuda muito o ser humano no mercado de trabalho, nas relações, tá? Então, bora lá. Vamos conhecer primeiro um pouquinho da história, né? De onde veio a leitura. Então, assim, a gente sabe que o ser humano, até onde a gente conhece, né? É o único que tem uma linguagem complexa, com palavras, com símbolos, né? Uma linguagem que a gente consegue se comunicar, falar, é o ser humano. Os outros animais se comunicam, mas com movimentos, com cantos, né? Com cores, mas não com palavras como o ser humano. Lá, antigamente, quando a nossa espécie surge no continente africano, a gente não tinha também essas palavras, a gente não tinha esse vocabulário, essa fala, né? Nas cavernas, né? Entre aspas, o ser humano das cavernas não falava. Depois de um tempo, esse ser humano, ele começa a se comunicar, registrando nas paredes, nas rochas, o que ele via ao redor dele. Então, se ele via um animal que era uma possível caça, um animal que ele poderia matar para comer, ele ia lá, matava esse animal, comia, falava, opa, essa carne aqui é boa. Então, eu vou desenhar esse animal aqui na caverna. Por quê? Daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, chegar um outro ser humano aqui nessa região, ele vai olhar esse animal na parede da caverna e vai pensar, ó, talvez esse animal aí seja comestível, se um ser humano desenhou ele aqui, né? Então, geralmente, os desenhos das cavernas, eles representam cenas de caça, cenas de festas, cenas de luta. Então, é a primeira forma que o ser humano se comunica, né? Para quem está ali longe dele, para quem está no futuro. Então, os desenhos rupestres, as pinturas rupestres, eles têm esse papel de comunicar uma informação. Só que você concorda comigo que dá para interpretar de várias formas esses desenhos? Então, de repente, esse pessoal aqui fez esse desenho, três seres humanos com o que me parecem ser arcos e flechas, né? Então, esses três seres humanos estão fazendo o quê? Eles estão indo caçar juntos? Ou eles estão brigando entre si? O desenho rupestre, a pintura rupestre, ele abre espaço para essas interpretações diferentes. Mas vamos lá, é a primeira forma de comunicação, assim, do ser humano, né? Só que o ser humano, ele é um animal, nós somos animais, né? Animais racionais, que ele tem uma história de migração muito forte. Então, o ser humano surge aqui no continente africano e aí ele vai se espalhando pelo mundo. Olha essas setinhas aqui, que elas mostram mais ou menos o caminho da migração do ser humano pelo mundo, né? Então, a gente foi mudando de regiões, mudando de ambientes, mudando de clima. Então, a gente sai aqui de um lugar bem quente, bem seco e tem uma galera de seres humanos que foi parar lá no norte da Europa. Frio pra caramba. Então, assim, imagina que esse animal, o ser humano, começando a construir a comunicação, começando a construir a linguagem, mudando de lugar para lugar, ele começa a ver coisas que ele não via antes. Então, ele saiu de um lugar bem seco e viu neve. Alguns antropólogos, eles acreditam que essa mudança de ambiente, essa mudança de espécies de plantas e animais que o ser humano foi encontrando conforme ele foi migrando, foi ajudando ele a construir um vocabulário maior. Então, em algum momento, eu botei aqui essa imagem, né? Em algum momento, o ser humano, ele viu aquela planta com aquelas frutas amarelas, bem docinhas, bem carnosas, e ele chamou de banana. Por quê? Não sei. Mas, o que eu quero dizer é, conforme o ser humano foi migrando, ele foi criando um vocabulário maior. Foram surgindo novas palavras, o ser humano foi nomeando novos animais, novas plantas, né? Algum tempo depois, muito tempo depois, foi que surgiu a escrita. Então, desde os povos bem antigos, civilizações bem antigas, como Mesopotâmia e Egito, a gente tem registros de símbolos que representam palavras. E aí é que vem surgindo a escrita. No caso dos povos mesopotâmicos, eram símbolos que, para a gente, parecem traços, os riscos, né? Cravados em pedra. Olha que interessante. E, para os egípcios, eram mais desenhos, né? Animais, plantas, os próprios seres humanos, partes do corpo, olho, boca, né? Então, esses símbolos, eles iam representando alguma coisa. E aí surge a escrita. A escrita é uma forma mais precisa de passar informação para quem vem lá no futuro. Enquanto a pintura rupestre que a gente viu, o desenho nas cavernas, ele dava margem para muitas interpretações diferentes, a escrita, ela já traz uma informação mais coesa, sabe? O que é coeso? É uma coisa mais inteira, mais precisa mesmo. E aí, a escrita, ela deu a oportunidade de surgirem os livros, né? Os documentos. E aqui eu separei, né? Um dos livros mais antigos que existe, que é a Epopeia de Gilgamesh, lá dos povos mesopotâmicos. Então, é uma civilização super antiga. E eles já tinham essa ideia de deixar uma história para depois, né? Um livro. Que, nesse caso, era gravado na pedra. Olha, que estranho. E separei aqui também a Bíblia cristã, né? O livro que conta a história e a tradição e a religiosidade dos povos cristãos é a Bíblia. Ele é o livro mais traduzido e mais replicado, né? Mais copiado do mundo até hoje é a Bíblia cristã. Bom, quando surge a imprensa, lá no século XIV, você passa agora a produzir livros, materiais, documentos em maior quantidade. E aí você começa a ter uma maior parcela da população ter acesso a esses documentos. Claro, nessa época e por muito tempo, mulheres, crianças, pobres, povos escravizados, eles não tinham acesso à leitura. Era muito raro, né? Então, você continua, apesar de ter mais gente lendo, você continua tendo leitores restritos a uma pequena parcela da população. Homens brancos, ricos, é quem lia, certo? Mulheres, povos escravizados, povos originários, né? Os índios, os povos originais de todos os lugares onde o homem europeu foi lá colonizando, eles não tinham esse acesso a documentos, a leitura. Mas com o passar do tempo, isso foi se ampliando, a leitura foi sendo democratizada, a educação foi alcançando mais pessoas, ainda precisamos alcançar muito mais pessoas, mas já é um contexto muito melhor do que há séculos atrás, onde só uma pequena parcela da população tinha acesso à educação. Hoje, a gente sabe já, né, como fato, que a leitura, ela precisa começar desde cedo, né? Desde a primeira infância, o ser humano, ele já deve ter contato com a leitura para ir desenvolvendo suas capacidades, né? Então, você pode até achar estranho, assim, ué, na infância, mas a criança até uns sete, seis anos, ela não aprendeu a ler ainda, né? Então, uma criança de um ano, ela tem contato com a leitura? Será? Pensa aí um pouquinho de que forma que uma criança de um ano ela pode ter contato com a leitura? Bora ver? Os estudiosos na área, né, eles já sabem que crianças que você tem contato com livros, com histórias, mesmo que não tenham palavras, histórias contadas a partir de imagens, né? Aqueles livros de borracha que o neném pode levar para o banho e ficar ali mexendo nas páginas. Já viu esse material? Existe. Se você der uma procurada aí na internet, você vai ver. Esses livros, eles vão estimulando desde o primeiro ano de vida, ou seja, a criança nem fala ainda, mas ela já vai sendo estimulada a uma sequência de imagens que contam uma história, ela vai imaginando, né? Então, vai estimulando a criatividade, vai estimulando a aquisição de palavras. Então, essa criança que ela tem contato com leitura, que contam histórias para essa criança, ela vai ter um vocabulário, que são o conjunto de palavras que uma pessoa sabe, mais rico. Ela consegue montar frases com mais facilidade, provavelmente ela vai adquirir a linguagem falada, né? Ela vai começar a falar antes um pouquinho. Então, se uma criança de um ano de idade, dois anos de idade, ninguém conta histórias para ela, ninguém fantasia, né? Imagina junto com ela, ninguém estimula ela a olhar imagens e pensar numa história, essa criança, ela vai ter mais dificuldade de falar, ela vai ter mais dificuldade de se comunicar. Então, a gente sabe disso já, tá? Isso aqui é fato. Antes da alfabetização, vamos ler aqui agora esse segundo parágrafo. Antes da alfabetização, as crianças têm muito a ganhar ouvindo contação de histórias, observação de imagens, são momentos de interação, então também tem esse sentido, né? De vínculo da criança, ela interagir, ter contato com os pais, com irmãos, com tios, com avós, né? Durante esses momentos de contação de história. É divertimento, porque as histórias, na grande maioria, elas têm um lado lúdico, né? Tem um lado divertido, fofinho, ou mesmo que seja de medo, de perigo, de aventuras, mas isso vai na criança estimulando a criatividade dela. E por fim, aprendizagem. A criança aprende muito melhor, aprende muito mais se ela é estimulada. Então, essa leitura, esse hábito, ele deve começar desde muito cedo. Aí tem uma mãe aqui lendo uma história para o seu filho, você deve estar achando esquisito, talvez, né? Ué, o que é que tem a ver? Uma mulher grávida lendo histórias para o filho, o filho nem nasceu ainda? Pois é, gente. Mas, a partir de um determinado período da gestação, o bebê, ele ouve tudo o que está acontecendo ao seu redor. Então, a voz da mãe, a voz do pai, em contato com esse bebê, já vai estimulando ele ali, ó. Conversar com o bebê na barriga, estimula ele no seu desenvolvimento. Ó que legal! Então, muitas pessoas, a mãe está grávida lá, ela nem imagina em conversar com o bebê. Mal sabe ela que conversando com o bebê, o pai conversando com o bebê, os irmãos conversando com aquele bebê, estimulam o desenvolvimento do bebê. Bem legal, né? E aí vem aquela parte que eu acabei de falar, da primeira infância, onde esse bebê acabou de nascer, não fala ainda, não anda, mas o contato com as histórias, com as imagens, imaginar aquelas histórias, ajuda no desenvolvimento do cérebro. Aí a criança começou a ler já, esse hábito de leitura é super importante para desenvolver vocabulário, para desenvolver senso crítico, até mesmo inteligência emocional, que é como a gente lida com as nossas emoções, é influenciado pela leitura. E aí, da adolescência em diante, né? Nem se fala. A pessoa que lê bem, ela escreve bem, ela interpreta melhor as questões, ela interpreta melhor o mundo. E aí, o hábito de leitura, né? Pessoas que têm o hábito de ler regularmente, de ler todos os dias, elas conseguem interpretar melhor os fatos. Então, até essa crise que a gente está vivendo das fake news, das mentiras, né? Dos boatos espalhados pelo WhatsApp, pela internet, talvez, se as pessoas, elas tivessem um hábito de leitura melhor, mais aguçado, elas conseguissem interpretar melhor o que é mentira, diferenciar melhor o que é mentira do que é verdade. Então, o senso crítico, a análise de mundo, ela é melhor, ela é mais aguçada, sabe? Ela é mais, como é que eu digo, mais completa se a pessoa lê melhor. E aí, eu trouxe aqui um índice, né? Um ranking que é vergonhoso, né? Nós somos um país que a gente tinha condição de ter uma educação, uma formação cultural muito mais completa, mais complexa para o nosso povo, né? No entanto, o hábito de leitura do brasileiro é de cerca de 4,9 livros por ano. Calma, você vai dizer assim, professor, eu não leio 4 livros por ano, mas porque tem pessoas que leem 10, aí tem pessoas que leem 1, tem pessoas que não leem nenhum. Então, na média, fica 4,9 livros por ano para o brasileiro. No entanto, porém, desses 4,9 livros por ano, o brasileiro, na média, abandona três desses livros, eles não são lidos até o final. Então, só sobra dois livros. Na média real, dois livros inteiros lidos por ano, porque três livros o brasileiro começa a ler e abandona. Então, é uma estatística, né? E aí, a gente até imagina que outros países seriam os líderes em leitura. Eu imaginei que eu veria aqui Estados Unidos, Canadá, né? Países que são bem desenvolvidos, mas na real, os países que têm o melhor ranking de leitura, ó que legal, Índia, Tailândia, China e Filipinas. Nesses países, as populações, as pessoas, né? Dessa população, elas passam mais tempo lendo e lêem uma maior quantidade de livros por ano. Então, isso ajuda esses países aí a desenvolver sua tecnologia, desenvolver ciência, né? Desenvolver pessoas melhor preparadas para o mercado de trabalho. Então, tudo isso é muito importante para o desenvolvimento de um país. O vocabulário, né? É um dos principais ganhos de quem tem o hábito de leitura. Então, quem lê muito acaba tendo um vocabulário mais extenso, consegue conversar em diversos espaços da sociedade, não fica preso a poucas palavras, né? Quem lê mais tem mais o que dizer, consegue entender melhor as palavras, as frases, as músicas, os textos que chegam até ela. Então, aí vai uma grande dica, né? Que é o objetivo dessa aula. Se você quer se dar bem em qualquer setor da sociedade, né? Em qualquer área do mercado de trabalho, em qualquer disciplina na escola, no Enem, nos concursos da vida, ou até mesmo no diálogo com as pessoas, ler é uma grande ferramenta. Quanto mais você lê, mais palavras você conhece, melhor você conhece o mundo e consegue interpretar o mundo, tá? E aí vem aquela questão, né? A leitura, ela é importante para todas as matérias. matemática, história, ciências, filosofia, religião, física, geografia, português, redação, deixa eu ver que eu não botei aqui, inglês, geometria, história, todas as áreas do conhecimento, elas são lidas. Na verdade, para você entender um assunto, você tem que ler. Para você responder uma questão da prova de matemática, você precisa ler aquele enunciado, você precisa ler a questão e do que você leu, entender o que é que o professor de matemática está te pedindo. Então, assim, tem estudos que mostram que muito do que a gente erra numa prova de matemática, por exemplo, é resultado da falta de leitura, da má interpretação do texto. Então, a questão está te pedindo uma coisa, você até sabe fazer o cálculo, mas você calcula lá uma coisa que não foi o que a questão lhe pediu. A mesma coisa eu observo, eu sou professor de ciências, né? Fora daqui do Saberes e Viveres, eu dou aula de ciências. Muitas vezes, nas questões de ciências, o que falta é a interpretação de texto e não o conteúdo de ciências. Eu falo assim, explique por que acontece o processo tal, tal, tal. O processo lá da aula de ciências. Aí o aluno vai e responde, sim. Eu perguntei alguma coisa de sim ou não? Não. Eu pedi para explicar um conteúdo. Então, olha como um verbo mal interpretado, ele dá uma resposta errada também. Então, bora ler aqui comigo. Uma pessoa que tem hábito de leitura consegue interpretar melhor as perguntas e desafios propostos para todas as matérias. Muitas vezes, as questões são respondidas de forma errada simplesmente porque o estudante não soube interpretar o que leu, tá? Então, aí vai. A dica da aula de hoje é, para se dar bem na escola, para se dar bem no mercado de trabalho, leia. Pegue livros. Não precisa ser livro do conteúdo de ciências e geografia, não. Pode ser revista em quadrinho, pode ser blogs na internet, pode ser um livro de fábula, um livro de ficção científica. A leitura, ela enriquece o nosso cérebro, ela é o exercício do nosso cérebro, tá? E aí eu separei aqui essas manchetes para a gente ler juntos. Olha só. Pesquisa aponta que jovens brasileiros estão lendo menos. E aí vem uma alerta, né? A internet é maravilhosa. O celular é ótimo. É super divertido. Você tem um mundo na palma da sua mão, né? A minha geração, os jovens aí de 30 anos para baixo, passa muito tempo no celular, né? Eu estou nessa geração aí dos 30, vocês estão aí adolescentes, nossas crianças nem se fala, nossas crianças, elas não brincam mais de correr, já observou? A gente não pega mais picula, você não vê gente brincando de pega-pega, esconde-esconde, corda, enfim. Essas brincadeiras, elas estão sendo substituídas pelas brincadeiras virtuais. E, assim, é muito difícil esse momento que a gente está vivendo, né? Todo mundo dentro de casa, pandemia. Eu sei que o celular é muito legal, só que a gente tem que ter cuidado para não se tornar isso uma coisa doentia, né? A gente precisa de hábitos saudáveis e a leitura, ela é um hábito saudável. Uma criança correr para tudo que é lado é um hábito saudável, né? Uma criança paradinha no sofá o dia todo, olhando para o celular, não é saudável. Um adolescente que fica o tempo todo no celular e não lê nada, também não é saudável, tá? Então, fica aí um alerta. A internet é muito boa, mas a gente precisa dosar. Leitura, interação com os amigos, interação social e o celular. O uso da tecnologia faz com que os estudantes esqueçam livros. Então, a gente tem também aí um momento de poucos leitores, né? Poucos jovens e adolescentes estão lendo. É mais difícil você encontrar pessoas que leem. Então, aquele ranking que eu mostrei do Brasil estar em 27º lugar nos leitores deve ter até descido mais um pouquinho, né? Principalmente nesse momento pós-pandemia. Três em cada dez são analfabetos funcionais no Brasil. Você sabe o que é analfabeto funcional? Um analfabeto, uma pessoa analfabeta, é uma pessoa que não faz a menor noção de nada. Ela não consegue ler e escrever nada. Se uma pessoa consegue ler, ela consegue juntar as letras e formar palavras. Porém, ela lê aqui uma frase e não entende o que a frase quis dizer, o nome disso é analfabetismo funcional. Então, a pessoa até junta as letras, ela forma palavras, mas ela não entende, ela não interpreta o que aconteceu ali naquela frase. Então, olha que estatística medonha, né? Faz medo isso. Três em cada dez brasileiros leem, mas não sabem o que leram. Ele lê a frase, mas não sabe o que a frase quis dizer. Preocupante. E aqui uma outra manchete, a importância da leitura, na verdade não é uma manchete, é um artigo, uma revista para professores de matemática que eu encontrei, que diz assim, a importância da leitura e interpretação na matemática. Eles fazem uma análise sobre como a falta de leitura, a falta de interpretação de texto, faz com que os estudantes errem na hora de responder uma prova de matemática. Então, às vezes você fala assim, ah, eu gosto de português, mas não gosto de matemática. Mas será que você não gosta de matemática porque de repente você não está lendo? Pode ser, né? Então, vamos assistir um videozinho e aí no final a gente se despede, certo? Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo estaremos falando sobre a importância da leitura. Todo mundo sabe que a leitura é muito importante, mas você já se perguntou por quê? Então, bora descobrir comigo. Através da leitura, nós nos expomos a novas coisas, novas informações, novas maneiras de resolver um problema e novas maneiras de alcançar alguma coisa. Esse efeito de sermos expostos também nos instiga a explorar um mundo diferente, um novo hobby e até mesmo vermos o nosso potencial em profissões diferentes. A exploração começa a partir da leitura e compreensão. Aperfeiçoar também é uma dádiva concedida pela leitura. Através da leitura, começamos a entender mais o mundo. Através da leitura, temos uma compreensão maior sobre um tópico que nos interessa. A leitura nos permite criar um caminho estruturado para uma melhor compreensão, melhores ações a serem tomadas no futuro. Quanto mais uma pessoa ler, mais compreensão ela vai demonstrar na sua vida. A leitura também pode ajudar a descobrir a verdade sobre algo. Leitura aumenta a compreensão das regras da vida, para que você possa se adaptar, adotar e acomodar na sociedade de uma forma melhor. É como jogar um jogo. Para jogar bem, temos que primeiro entender bem as regras. A leitura também nos ajuda a preparar e planejar, antes que venhamos a tomar qualquer decisão sobre as coisas. A leitura é outra maneira essencial que pode nos ajudar nesse mundo. O mundo de hoje recebe opiniões e comentários de outras pessoas com grande frequência. E isso pode causar um grande impacto nas nossas próximas decisões. Através da leitura, conseguimos alcançar ajuda e orientação. Como, por exemplo, cozinhar uma refeição especial, os melhores lugares para viajar em família, aprender sobre culturas diferentes. Informações assim nos preparam e nos orientam de forma muito eficiente para o nosso futuro. Quando você está lendo, você está realmente ganhando uma certa experiência e conhecimento sobre algo ou alguém. A leitura pode ajudar na aceleração do seu sucesso, pois a leitura te relata sobre erros que outras pessoas cometeram, fazendo com que você não venha cometê-los também. A leitura conecta você com o mundo. A comunicação é a ferramenta mais importante que pode ser transmitida através da leitura. À medida que você lê muito, você entende mais. E assim você pode se comunicar melhor com as pessoas. Através da leitura, você constrói uma base mais sólida para a comunicação. É a comunicação que usamos todos os dias para nos conectar com as pessoas e com o mundo. Você se encontra em grande silêncio quando lê, porque a leitura se conecta diretamente ao seu cérebro. Em silêncio, você procura mais. Em silêncio, seu cérebro se concentra mais. A boa notícia é que se você tem dificuldade de concentração, a leitura pode te ajudar nisso. Livros geralmente têm um começo, meio e fim. E essa estrutura é benéfica para os nossos cérebros. Ela nos encoraja a pensar em sequência. Quanto mais lemos, mais nossos cérebros são capazes de vincular causa e efeito. A leitura amplia nossa imaginação, estimulando o lado direito de nosso cérebro. Ela literalmente abre nossas mentes para as novas possibilidades e novas ideias, nos ajudando a experimentar e analisar o mundo através da vida dos outros. Os neurocientistas da Emory University, nos Estados Unidos, descobriram que a leitura de ficção pode melhorar a função cerebral em uma variedade de níveis. Como, por exemplo, melhorar a imaginação do leitor, de uma forma que é semelhante à memória muscular em esportes. Eles descobriram também que ser absorvido em um romance aumenta a conectividade no cérebro e melhora a função cerebral. E aí, qual você prefere? Por isso é importante estimularmos a leitura para as crianças o quanto antes. E isso dá a oportunidade de expandir a capacidade de atenção em um momento em que seus cérebros ainda estão crescendo e se desenvolvendo. Pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, descobriram que a leitura, por hobby, aumenta o fluxo de sangue para diferentes áreas do cérebro. Enquanto a leitura para estudo literário dá o seu cérebro um treino através de múltiplas funções cognitivas complexas. Seja por hobby ou pelos estudos, o importante é sempre ler. Ler, aprender, fazer e alcançar. Essa é e sempre será a nossa meta. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos, deixe o seu like aqui e te vejo na próxima, hein? Lembre-se, pega um livrinho aí para ler. E é isso, galera. O grande recado de hoje é leia não só para se divertir, porque sim, leitura é divertido se você encontra um gênero textual, um tipo de livro que te agrada. É diversão, é lazer, é passatempo. E isso vai te ajudar a se dar bem em matemática, por exemplo. Em história, em geografia, no mercado de trabalho, né? Interpretar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Tá certo? Ler é super importante, galera. E façam isso, experimentem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Ler é super importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto